Oi gente, tudo bem? Apenas 5 minutos, um café da manhã saudável para você que quer perder peso. Antes de começar a receita, vou te fazer uma pergunta. O que você quer? Perder peso ou um café da manhã mais saudável? Seja qual for a sua resposta, você está na receita certa. Para a receita vamos usar uma colher de sopa de chocolate em pó, 100% cacau, 50 gramas de amêndoas, 5 ameixas, uma banana, 150 ml de água e 3 colheres de sopa de aveia. Para começar a receita, na aveia vamos adicionar um pouco de água e vamos deixar por 15 minutos. No mixas ou no liquidificador, coloque a banana, aveia, amêndoas, ameixa, chocolate em pó, 100% cacau e água. E vamos bater por um minuto. Um café nutritivo e muito saboroso. Já deixa o seu like aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E para finalizar, vou usar um pouco de amêndoas e hortelã. E está pronto! É uma delícia! Além de super saudável e muito nutritivo. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo e fiquem com Deus!